Daí são 6 horas e 13 minutos aqui em São José. Vocês estão ouvindo o programa Bonita, o Sonar Viola e o nosso amigo André Medeiros, o filho de Iris. Ele quer ouvir a canção Conversando com Deus. Eu quero oferecer essa canção também ao nosso amigo Gonzaga, lá em Recife. E a nossa amiga Ângela Holanda, ela é a embaixadora da poesia no Nordeste em São Paulo. E vamos oferecer a todos do Nordeste Cultural, a Ângela tem um programa Nordeste Cultural só para divulgar a cultura nordestina. Então vamos oferecer a nossa amiga Ângela Holanda, canção bonita de Jonas Andrade, canta Francisco Damião. Deus, não me abandone nessa hora, por favor. Cuide de mim, me traga a paz, derruba amor. Não deixe o ódio invadir meu coração. Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir. Sem sua ajuda eu tenho medo de cair. O Senhor pode segurar na minha mão. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus olhe por mim. Deus, preciso forças pra poder continuar. Um só amigo não chegou pra me ajudar. Então lhe peço que me mostre uma saída. Deus, o meu desgosto alimentou o meu sentimento. Não tenho paz pra ser feliz em nenhum momento. Eu sou mais um que se perder e caça na vida. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus olhe por mim. Deus, a minha vida deve se reconstruir. Ande comigo pra que eu possa prosseguir. Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém. Mas eu não abro mão da minha fé, não tô sozinho. Quem sabe um dia encontre Deus em meu caminhar. Para dizer, Deus, eu venho se tá tudo bem. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus olhe por mim. Valeu, canção bonita de Jonas Andrade, cantor Francisco Damião. E a gente oferece a nossa amiga Ângela, Ângela Holanda. E a todos do Nordeste Cultural. Um abraço.